Isa, vamos continuar aqui então. Bom, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, agora no cenário internacional, anunciou neste fim de semana que os soldados russos que ocupam a usina nuclear de Zaporizia vão se tornar alvos especiais do serviço de inteligência e do exército ucraniano. O local está ocupado por tropas russas desde 4 de março. Segundo Zelensky, a permanência russa no local aumenta a ameaça da radiação no continente europeu em um nível maior do que na Guerra Fria. A usina de Zaporizia está localizada ali na cidade de Enerhadar, que fica a cerca de 200 quilômetros da região separatista de Dombás e a 550 quilômetros da capital ucraniana Kiev. E atualmente a região sul e central de Zaporizia estão sob controle russo.